Oi, gente! Tá começando mais um vlog e eu tô me sentindo tão gorda. Mas também eu fui no Rodizio, gente. Ainda bem que eu não gravei, porque eu posso difamar sem vocês sabem quem que é. Ó, o papai foi na loja do Real e trouxe bastante coisinha gostosa porque a gente tá indo pra Mariluz. Deixa eu aprender. Eu vou levar um café descafeinado pra minha mãe, porque agora eu tô tomando descafeinado e ela tá com gastrite. E agora vamos partir o Mariluz. Gente, chegamos! E olha só, tá um calor aqui, mas eu não vou me enganar. Da outra vez cheguei e também tava calor. Trouxe um conjuntinho de calor pra Mariana. Foi um conjuntinho só e mais uma blusinha. Qualquer coisa deixa de fralda, né? Eu vim de calça e bota. Eu vou tirar a calça agora, porque eu já tirei a blusa. E coloquei o chinelo, porque a gente vai lá na feira. Esse aqui é o vestido que eu trouxe. Ó a barriguita aqui aparecendo. Eu já tô de 19 semanas. Semana que vem eu já vou chegar na metade da gestação. Vou tirar essa calça aqui e ficar com o vestido. Prontinho! Gente, esse vestido tem um esquema. Sabe qual que é o esquema dele? Ele é de dois lados. Eu posso usar esse lado que é laranja e eu uso pouco esse lado. Confesso, eu uso mais o outro lado. E o outro lado que é igualzinho esse, só que é preto. Ó, se eu usar do outro lado, a costura não aparece. Tá vendo? Ninguém nota. Agora vocês vão saber, né? Estou contando o segredo do vestido. Eu trouxe o vestido de propósito, porque... É... Pra trazer pouca roupa, né, gente? Porque fazer mala, vir, viajar... Ah, é muito cansativo. Ainda mais se você trazer muita coisa, né? Aí você carrega peso. E aí, à noite, eu vou usar ele do outro lado. E agora eu vou num lugar que as grávidas amam quando ficam grávidas. Sim, gente. Banheiro. E você não vai vir junto. Aí, isso aqui a gente faz assim, ó. Casa de vó, Fih, pode fechar a porta. Porque, pelo menos na casa de vó, a gente tem que ter privacidade no banheiro, né, gente? Bixica a gente rapidinho. Então eu vou no banheiro e depois eu volto. A mãe não gosta de cachorro, porque ela tem medo. Você tem medo de cachorro, meu amor? Deixa eu contar pra você o que o Louro fez. Eu tava vendo você no YouTube. Você tá assistindo? Meu Deus, que vergonha. E o Louro gritava, quando você falava, gritava desesperado. Ah, conheceu a minha voz. Conheceu a sua voz. Aí o neném também brincava. Olha o cachorro, filha. Olha aqui o cachorro de mamãe, 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 filha. Olha aqui, filha, que lindo. O cachorro de vovó, olha. Coisa mais bonita. O cachorro mais bonita. Se ela puder, ela entra no meio das minhas pernas, mas não chega aí. Ela tem medo. É porque é de mamãe. É coisa linda de mamãe. É coisa bonita de mamãe. Já fomos na feira. Eu não gravei porque, assim, não tinha caldo de cana hoje. A Vera, que é a que faz caldo de cana, não foi. É a Mari que ia aparecer junto, né? Faz biquinho! Pra piorar a situação, o comércio da cidade não tava aberto. Eu jurava que ia estar aberto. Na teoria, era pra estar aberto, mas não tá. Mas agora eu vou ir lá na minha mãe, vou levar esse requeijão aqui, porque ela adora requeijão também. Eu sou apaixonada por requeijão, gente. Amor, chegamos! Olha, deixou quase pelado, tadinha. Dá pra tia, dá? Vem abrir aqui, gente. Vou levar o outro pé aqui. Abre, tia. Fala. Gente, a minha irmã... Gente, aparece aí. Minha irmã vai fazer 23 anos. Mas o corpinho e o rosto continuam de 13. Né, gente? Caramba, eu tenho sorte que tem um corpão, não ganhou a nós nela ainda, gente. Ai, meu corpão, eu tô gorda, você tá bonita. Eu sou sua mãezinha, eu sou maior que a minha mãe. O que é que é corpão? Eu tô gorda pra caramba. Eu sou maior que a minha mãe. O presente, gente. Ah, vamos presente. Abre, abre. Mari! Vamos cantar a mandioca no quintal, lá e lá. Ei! Feliz! Oh! Um sapato! A mãe dá um sujeito também. Nossa, tá tão grande. É da moleca. É da moleca. É da moleca. É pra você ficar alta, gente. É, mas eu já ganhei já. Eu ganhei um papel pra poder pegar um papelzinho pra funcionar a televisão ecológica. Aqui, Mariana. Que lindo, mãe. Muito obrigada. É pra você ficar alta, gente. O presente da mãe. Pra mim? Que chique. E o que é isso? Lê, mãe. Mas lê o que é o café. O que ele tem de diferente? Descafei nada. É muito obrigada. Vem, que café? Vou tomar. Quando eu falo do pessoal, assim que você sair da frente, eu tô mostrando o café. Ai, mesmo, você tá gravando o vlog. Gente, você tira a minha bunda do vlog, Jane. Pra mim tá a minha mãe. Vamos, gente. Vamos comer requeijão comigo. Minha mãe faz isso aqui. Fica bem na cara da câmera. Olha só, já escurecendo. A mãe comeu o café. Mariana tá brava. Por que você tá brava, filha? Porque eu tô com chão, mamãe. Aqui, minha rotina fica tudo bom chãoada. Gente, eu tava falando aqui, né? Eu tenho que ir embora. Tenho que tomar banho. Eu não sei se a Mariana vai com a gente pra igreja. Você vai ficar com a minha mãe. Minha mãe falou que não tá muito boa. E a Jane falou que é pra deixar. Você quer ficar ou você quer ir? A mãe gosta de ter problema na vida, Laine. A mãe gosta de problema na vida? Ela gosta. Se ela não tiver, ela arruma. Parece que eu também gosto. Por quê? Porque a minha filha dorme até 10 horas da manhã. Dorme o leite inteiro. Não, bem que trabalho mais. Assim, questão de trabalho. Eu fiquei grávida de novo. Puxei minha mãe. Assim, Laine, eu peguei a televisão ecológica. A televisão ecológica. E eu sem entender. Eu falei, que bom, mãe. Eu fiquei pensando, que TV ecológica é? Será que é alguma coisa solar, sabe? Alguma luz solar? Porque é ecológica, né? Aí ela me entregou o papel, gente. O sinal ecológico é o sinal analógico. É analógico. Eu errei. Mas você não vai colocar isso, não, né? Não sei quem sabe disso, não. Porque eu... A tia rifa da minha mãe continua, né? Isso aqui é a do perfume. Mãe, acabou o seu. Eu vou marcar um número aqui. Adivinha qual que eu vou escolher, gente? Olivia. Mãe, como que é o nome? Olivia. A mãe falou certinho. O Olivia aqui pra mim e o Joana pra Jane. Tá. Deixa eu pegar uma câmera. Epa, você tava doido pra ela descer daí? Mãe, decide o que você quer da vida. Bendito seja o Dennis que colocou esse espacinho aqui, gente. Mariana sai com a gente sempre agora. Gente, o Jefferson pediu uma porção de tilápia com cebola. Esse aqui é cebola, gente. Aneio de cebola. Maravilhosa. E aí eu pedi um t-salada com catupiry. Tô esperando chegar. Mas enquanto não chega, né? Vamos de filé de tilápia. Vocês estão vendo? Cato com a mão. Passam... Ó, Mariana. Filé de tilápia. Pede pro papai dar pra você. Quando eu gosto de brincar, mas a minha fome é maior. Mariana deixou de brincar pra vir comer. Né, fia? Chucou, chucou, chucou. Isso. Agora sim. Bom dia, gente. Olha quem tá fazendo aniversário hoje. Quantos anos, Jane? 23. Jane, você só fala isso. Tem que falar que você tá muito feliz que você tá fazendo mais um ano de vida. Hi. Jane, conta aqui quais são os seus planos pro futuro, agora que você já tem 23 anos. E não mais 22. 23 pedidos pra 23 anos? Não. O que você pretende fazer daqui pra frente com a sua vida? Eu pretendo passar no concurso. Passar no mestrado. Eita. Eu quero passar no mestrado. E daí eu também quero passar no concurso. Muito. O filme que a gente tá assistindo é um que a gente assistiu quando era criança, né, Jane? Eu já assisti. Não, criança. Não lembro mais. Adolescente. Eu e a Jane fazia assim. A gente esperava a lista do Oscar sair pra assistir o filme do Oscar. Até hoje eu faço isso. A Jane parou. A Jane começou a assistir outro tipo de filme. E aí, o problema desse filme aí é que não dá pra indicar pra todo mundo. Porque ele tem um no artístico, né? Que é assim, não é pornografia, mas é nudez. Então, assim, não é certo também, né? Mas é o que estraga o filme. Mas é só uns pedaços, gente. Com uns pedaços pequenos. Então, se você for assistir em casa e... Com adultos. É, você assiste com adultos e qualquer coisa você também abaixa a tela do computador. Se, por exemplo, chegar nessas cenas. É assim que o pessoal, tem um menino que eu acompanho e faz. Tem um filme que eu tô louca pra assistir que chama Bingo, o Rei das Manhãs. Não mostrei pra Jane ontem. É o filme do Bozo. Ah, é legal. Eu quero assistir. O Vladimir Brista. Diz que ele tá brilhando. Eu adoro ele. Olha quem. Olha quem já acordou pra dar parabéns pra tia. Acordou quase na hora do almoço. Aí a tia ficou falando. O neném não vai acordar, não? Eu falei, Jane, na hora que acordar você vai querer. Ela dorme. Ó, a gente tá toda bonitona porque ela tá gravando um vídeo, tá, gente? Né, gente? No canal. E aí, a Mari tá almoçando. Porque daqui a pouco a gente tem que ir no mercado. Porque a Mari tá precisando de frutinhas, coisinhas. A gente chegou de Marilu, não tem nada, né? E aí a gente vai no mercado, todo mundo. Espera a tarde. Só um frio de manhã porque a Mari tá dormindo. E também porque a tarde é melhor pra ir no mercado pra evitar as ofertas. Chega mais coisa. Né, filha? Mari, o que que tem pra comer hoje aí? Arroz, feijão e frango. Arroz, feijão e frango. E a salada? Gente, a salada eu tô por último. Ai, que coisa mais gostosa, Mari. Que delícia de papá. Gente, hoje tem arroz, feijão, frango doceado ali no meio do arroz. E o arroz, ele tá dessa cor porque eu fiz temperado com frango e tomate. E aí, gente, a salada da Mari eu tô dando depois. Porque senão ela come tudinho em salada e aí não cabe comida. Então eu dou comida e depois eu dou salada. Senão ela só quer saber de salada, Dito. É. Bom almoço, Mari. Tá gostoso? Ô, Vida, cadê você? Você aí? Nem me falou. Tá, tô esperando você. Tá. Tá almoçando. Tô, tô bem. Ela tá almoçando porque ela tá com fome, né? Não dá pra ficar esperando o pai, né, Vi? Você também. Beijo. Situação da pessoa. A meia não tá combinando com nada. Quem vai ver a meia? Mari, fala pra tia que não tá combinando. Linda é minha meia da menina. Olha que delícia. Vai, tia. Vamos lá ajudar a tia. Fala, tia, escolha os tomates mais gostosos. O que mais? Jane, olha os pedaços de bolo aqui. Vê qual você acha mais legal, Jane. Tem aqueles ali que dá pra cortar também. Você gosta de bolo de massa de chocolate ou de massa branca? Massa branca. Branco? Pronto, gente. Aí agora a tarefa chata. Guardar as compras. Podia ter um aplicativo pra guardar a compra, né? Porque é tão chato guardar. É! Agora a gente vai, ó, gente, ó. Comprei essas delícias aqui pra comer antes do bolo. E eu fiz um cafezinho descafeinado. Porque nem eu nem a gente tá podendo ficar tomando cafeína. Né, tchau? E a Mariana tá comendo uva. Mariana tá comendo uva. E roubou o pote de maracujá da Jane. Comou tudo. Fia, se a mãe soubesse, ela não tinha deixado, né, passar essa vergonha. Você comeu o maracujá da sua tia, fia. Hoje é aniversário dela. Bom, vou fazer uma oração, né, Jane? Antes de comer. Amém. Vamos comer. O quibe, gente, daqui é recheado em todo lugar que você vai. Tá gostoso o quibe, Mari? Tá fazendo cara feia pra ti por quê? Mari. Mari. Mariana. Minha tia merece essa cara, não a outra. Gente, agora vamos comer o bolo que a Jane escolheu. Ela escolheu de frutas, toda amassada, mas tá bom. Cadê a vela que eu comeguei dentro? Trouxe pro seu aniversário. Vem. Uma vela vermelha? É, o que tinha, Jane, é que acabou a energia esses dias, aí eu usei ela. Falei, vamos economizar e usar ela de novo. Mariana, a mãe vai acender aqui. Nossa, acende bem essa. Tá parecendo aquele bolo do Shrek. Que bolo do Shrek? Jane, fica bonito pra foto. Peraí, que eu vou tirar uma foto. Vai lá, Mari. Parabéns pra você nessa data querida. Hei, 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 hei. Agora eu quero inglês. Happy birthday to you. Happy birthday to you. E o resto? Happy birthday to you. Ei, ei, ei. Uhul. Assopra, tia. Assopra e faz um pedido. Que em 2018 a casa própria chegue. Não, não é que é. O que você quer, Jane? É um mestrado, né? Amém. Olha lá, ó. Deixa que mais tarde tem mais. Faz a apresentação no meu vídeo porque o seu celular não tem câmera frontal. Olá, pessoal. Estamos aqui numa pizzaria porque a brigadeira tava puxando. E a gente tá muito feliz. Jane, não é assim que se esboça a felicidade. Faz um sorriso bem feliz. Amor, dá um sorriso de felicidade aí. Mari. 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 Mari, a cara dela tá pior. Mari tá com sono. Né, tá assim. Né, tá cansado. A idade chegou até pra Jane, 23 anos. Não é 23 dias, né, Jane? Fala igual a minha sogra. Não sabe o que fala assim, direto. Eu sou criança, né? Criança só adora a criança. Jane adora crianças, né, Jane? Eu sou tão adorada. Só faz o barulho, né? Esse barulho, nossa. Faz um bem donado com meus ouvidos. Eu nem escuto isso na escola. Ô, Jane, como é que uma pessoa que não é muito chegada em criança, você faz a licenciatura? Olha, as crianças que eu cuido são mais grandinhas, sabe? Então, eu não fiz pedagogia. Se eu fizesse pedagogia, eu tinha que adorar a criança pequenininha, hein? Mas meu plano é dar aula em faculdade. Pra você não ver criança, você nunca mais. Nunca mais. Felicidade chegou em forma de pizza, gente, ó. Franca atupiri, portuguesa e sensação. O Jefferson não escolheu o Franca atupiri, que é o que ele gosta. Ele não gosta muito de sensação, mas eu e a Jane gostam. Então, a gente pegou. E a Mari tá com fome? Tá todo mundo com fome. Gente, acabou a pizza que a gente nem viu, tá? Todo mundo com fome. Né, Jane? Diego, meu quarto pedaço de pizza. E a Mari ainda não acabou, não. Não tá comendo nenhuma. O Jess não faz essas coisas, né, amor? Você não faz biquinho, né, amor? Faz aí pra gente ver se é igualzinho, amor. Não! É igual? É igual? É igual? É igual? É igual? Legenda Adriana Zanotto